Casalberto, olha, e o Carlão Casalberto, porque assim, eu acredito que o Carlão Casalberto é aquele padeiro esquecido, sabe? O que padeiro? Padeiro esquecido. O que que é o padeiro esquecido? Que se bobear queimar rosca, sabe? Ah! Ele já tem o recado escrito na geladeira, só falta ele passar e ler. Hum, aí ó. Casalberto, o Carlão um dia foi acampar e foi ele, eu e outro amigo nosso. A gente, pra dormir na barraca, botou aquela cama, sabe aquelas camas em Flávio? Sei, sei, sei. Aí deitou nós três. O Carlão deitou no meio, eu num aponto e o outro rapaz no outro aponto. Aí, Casalberto, de manhã... Pelo amor de Deus. A gente foi tomar café e os três conversando. Aí o outro rapaz que dormiu na ponta de cá falou assim, Gente, eu tive um sonho estranho e gostoso essa noite. Aí a gente perguntou, o que que tu sonhou? Falei, eu sonhei que tinha alguém me bulinando a noite todinha nas partes. Eu falei, rapaz, engraçado. Eu também sonhei a mesma coisa que tinha uma pessoa mexendo nas minhas partes. Aí o Carlão falou, só eu que tive um sonho diferente. Falei, o que que tu sonhou, Carlão? Foi o que eu sonhei que eu tava andando de esquia a noite toda. Casalberto, eu tô indo embora, vai, tô por aí.